Vai começar mais uma celebração cultural. Confira algumas atrações do Natal da Cidade. Dia 19, Paulinho da Viola. Dia 20, o Teatro Mágico. Dia 21, João Bosco. Dia 22, Zeca Baleiro. Dia 25, Toquinho. E ainda tem apresentação de terno de reis e shows de artistas locais. Natal da Cidade. De 19 a 25 de dezembro. Realização Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Governo Participativo. Governo Participativo.